Prefiro de um artista. Prefiro de um artista. Impecável de exatidão e de funcionamento. Veja um modelo impermeável do relógio Aureus Astra, de corda inquebrável, antichoque e antimagnético. O espírito deve ser permeável às ideias, mas um relógio deverá ser impermeável à água e à poeira. O relógio Aureus Astra impermeável é o mais indicado para quem tem de trabalhar junto de líquidos ou de poeiras. O modelo impermeável do relógio Aureus Astra é também antichoque, antimagnético e de corda inquebrável. O relógio Aureus Astra impermeável contará exatamente os minutos que nos separam do início da conversa de Igrejas Caeiro com a personalidade hoje incluída no perfil de um artista. E, entretanto, a música dominará o tempo. Aureus Astra impermeável Aureus Astra impermeável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Compreendemos perfeitamente a impaciência com que tem consultado o seu relógio Áureos Extra Impermeável, perguntando a si próprio quando começa o perfil de um artista. O relógio Áureos Extra Impermeável Antichoque Antimagnético indica que vai principiar imediatamente a rubrica mais humana da rádio portuguesa. O homem, sempre disposto a retificar suas concepções, alinhando-as com a natural evolução da vida, demonstra utilíssima maleabilidade de espírito. A verdade de cada um altera-se com o tempo, como as árvores se transformam da primavera ao outono, ficando árvores apesar do cair da folha. Quem pode seriamente ostentar o monopólio da verdade? A vida é uma constante e maravilhosa experiência. O bebê ao abrir os olhos, ao ensaiar timidamente os primeiros movimentos, principia uma aventura prodigiosa de constantes descobertas, percorrendo toda uma escala, ultrapassando hoje o limite da própria terra. Para ser útil na sua caminhada de hipopeia, o homem não pode isolar-se, tendo conviver, precisa a cada passo de rever suas ideias, ouvindo o semelhante, dialogando com ele. Nesta conversa de todas as semanas, vamos ter oportunidade de ouvir uma das vozes que entre nós tem defendido com entusiasmo e sinceridade os direitos do homem na sociedade que o cerca. Registemos o depoimento de Rolão Preto. O seu nome é apenas Rolão Preto? Francisco de Rolão Preto. Ah, também é Francisco? Mas sou Francisco. É um ponto de contacto, eu também sou Francisco. Ah, sim. Onde nasceu? Foi no Gavião, no Lentejo. O pai era juiz e nasci ali, do Testeiro. Chama-lhe Testeiro? Porque ele era Beirão. Ah, realmente. Ficou muito tempo na terra da sua naturalidade ou a sua infância decorreu por outras paragens? Ah, se eu já não me lembro. Tudo isso... As passagens das comarcas são sempre efémeras. Uma era que fui logo para outra comarca e aí não me prende nada à vida. Quer dizer, acompanhava as digressões profissionais do seu pai? Claro, naturalmente. Mas qual é a data do seu nascimento? Ainda me quero perguntar isso. Desagrada-lhe revelar? Vai tão longe. Mas desagrada-lhe, não? De maneira nenhuma. Sei que é vagamente em Fevereiro, mas já foi há tanto tempo. Ah, não quer dizer o ano. Talvez. Noventa e seis, noventa e quatro, não sei uma coisa. Ah, não tem bem a certeza? Tanto. Quero dizer, então, a data completa. A data completa com dia, mês e ano. Fevereiro? Doze, noventa e seis. Ah, estava a fazer-se mais velho a falar em noventa e quatro. Julga que o ambiente onde cresceu influenciou a sua maneira de ser? De uma forma. De uma forma. Porque eu fui sempre um desenraizado e logo comecei a ter uma consciência. Eu, aos dezesseis anos, estava emigrado. Ah, sim? Sim. Na minha geração, o facto fundamental que modifica o sentido da nossa vida foi um acontecimento histórico, político à república. o sentido da altura. Uns entenderam que era a hora de uma conquista da democracia e entraram nessa batalha ao lado da democracia. Outros, por uma reação que eu cuido, sentimental, foram para o lado contrário. Eu fui daqueles que, aos dezesseis anos, saia de Coimbra, para a Galiza, ter com o pai Baconceiro, atrás de uma aventura puramente sentimental. Pois, exilado na Bélgica, encontrei um sentido novo à minha ideologia, que era puramente sentimental no raciocínio e nas palavras que traduziram-se em inquietação desse tempo na Europa, do Morrasse e do Sorel. A minha geração, portanto, foi sempre uma geração de batalha, uma geração de combate e eu vivi lá fora a grande parte dos anos. Então, no caso, desculpe, conseguiu realmente dar à sua educação qualquer fim para uma futura profissão? Evidentemente. Estudei na Bélgica um curso e depois em Toulouse, outro. Na Bélgica tenho um curso de Filosofia e Ciências e em Toulouse tenho um curso de Direito. Como imigrado que estava e condenado, eu não podia vir a Portugal, eu procurava apenas ter bases intelectuais para um dia poder realizar-me neste país. Depois foi a guerra. Os alemães que entram em Louvain, a nossa saída da Bélgica, a continuação dos meus estudos em Toulouse, e depois foi ainda à guerra, a batalha em Portugal. Quando estava realmente na Bélgica e soube da entrada de Portugal na guerra, como reagiu? Bem, vi-me oferecer e fui então oferecer ao policiano. A República aceitou? Claro, claro. Os republicanos eram humanos e tinham um sentido tão grande de humanidade que eles deram imensas e sucessivas anistias. Eu não sei quantas vezes fui anistiado. O que é? Reincidia sempre. Realmente, essa reincidência é prova de uma personalidade? Prova, sobretudo, uma convicção. Tem boas recordações do seu tempo de estudante? Os melhores. Era uma geração muito curiosa, que se oferecia totalmente à sua ideia e que se sacrificava quase com uma inconsciência, mas que era realmente bela. Tinha que por companheiros outros portugueses ou sentia-se só? Sim, rapazes imigrados, vários. Rapazes moráricos imigrados. E então encontrei aí muita gente imigrada do outro mundo. Até chineses, russos, judeus. Nesta altura, a Europa era realmente uma efervescência de opiniões e que procurava nas universidades a ideia, a orientação, a concretização daquilo que ele enquidera apenas vagamente muitas vezes um sentimento. Como e em que circunstâncias se apercebeu das suas qualidades de líder? Foram os seus colegas que fizeram-se um chefe ou foi o meu amigo que se decidiu a comandar? Não. Eu fui, de certo modo, eleito pelas circunstâncias. Na batalha que se travou no país, eu tinha que tomar uma atitude de ação. como todos nós, os que tomámos. E eu, por circunstâncias, talvez fortuitas, tive que tomar a posição que comandava, a posição que tomava, a responsabilidade maior. Mas não com nenhuma, nunca com intenções de esfiar, sim com intenções de batalhar, o melhor possível. Mas, portanto, a chefia veio naturalmente? A chefia viria. E veio? E veio. Quais eram as suas leituras de adolescente? A leitura de adolescente, nessa altura, adolescência, era Morras, era Sorel, e todos esses, a morrer, frustrados. que acreditavam demasiado no valor de pura inteligência do raciocínio na política, sem pensar que havia também o coração. Quem é que o relacionou com Morras, com as obras de Morras? Com o próprio Morras. A conviveu com ele? Bem, já vê, era uma maçonneria à direita, como havia maçonneria à esquerda. Nós, e os homens da acción francese, naturalmente, éramos camaradas, então frequentei muitas vezes a acción francese, Morras, o Dode, o Bambi. Afastou-se voluntariamente da vida da cidade, e vive com prazer na sua quinta, tão distante de Lisboa e do Porto, ou preferia viver num grande centro, como é a nossa capital? Evidentemente. Eu vivo partido ao meio, rasgado. Gostaria de estar numa cidade onde pudesse trabalhar num plano espiritual, visto que na província se morre no plano do espírito. Por outro lado, prendem-me à terra as raízes da amizade que lhe dedico, sobretudo a árvore, e o sentido criador da lavoura. Por que é que a política o entusiasma tanto? A política, por mim, é um dever. E é por isso que o entusiasma? É só por isso. Como explica a transformação, ou se me permite, a evolução do seu pensamento? O meu pensamento nunca foi em função de si próprio. quer dizer, eu nunca pensei na necessidade da monarquia pela própria monarquia em si própria, mas sim porque acreditei que a monarquia era a solução para os problemas nacionais que eu defendia e que eu procurava resolver. E quando vi que os problemas postos no plano da direita se tinham frustrado, se tinham perdido, se não tinham encontrado a solução necessária, eu procurei o sentido onde eles tivessem. O sentido das novas soluções que eu preconizava. E encontrei isto. É que se no plano da esquerda havia e há grandes erros, há neles um sentido humano que os eterniza. E é esse sentido humano que eu busco neste momento em todas as instituições. à luz atual do seu espírito tolerante e compreensivo, como aprecia a já tão distante atuação dos camisas azuis e do seu chefe? Os camisas azuis eram, de certo modo, alguma realização de uma técnica e de uma tática política que nesse momento era europeia. Assim como na Revolução Francesa se combatia com uma técnica especial que eram os clubes, os clubes de revolucionários, no nosso tempo, naquele tempo, a Europa reagia criando forças, forças de choque, forças militarizadas. Porquanto, se no tempo da Revolução Francesa se podia bater um governo criando as massas, organizando as massas e atirando para a rua contra a defesa do Estado as massas, nós viemos a reconhecer depois da Primeira Guerra que era preciso para bater o governo ter uma técnica de combate. E essa técnica de combate obrigava-nos uma militarização ou uma organização, de forma que todas as forças partidárias deste tempo se organizavam militarmente. Os próprios comunistas, mais a própria FAI espanhola, marchada, uniformizada, alinhada em passo militar. Parece-lhe que esse sistema é já ultrapassado. Ultrapassadíssimo. hoje não tem sentido não porque não seja uma técnica de combate, mas porque de facto ficou hipotocada a um pensamento político que é a frustração da liberdade. Deseja limitar ao plano intelectual a sua ação na defesa do homem e da sua dignidade ou a política ainda o entusiasma a ponto de estar disposto a entregar-se-lhe totalmente? Eu desejo, conforme as circunstâncias, servir. não sei o que é que a minha capacidade poderá dar num sentido nem no outro. Servir apenas. Na sua quinta, perto da Alpedrinha, não é? Em que preenche o tempo? Quais são as suas distrações favoritas? Escrevendo, lendo e trabalhando no campo. Trabalhando no campo? Trabalhando no campo. Trabalhando com meus motoras, trabalhando com as minhas laranjeiras, que é, limpando-as dos perigos que elas têm, dos perigos que elas atacam. Muitas vezes regando, muitas vezes ensinando como se faz isto e aquilo aos meus trabalhadores, eu vivo com eles, são para mim uma família. A árvore tem para si um significado especial? Principal. E a árvore eterniza-me, a árvore continua-me, a árvore é o meu sonho. Obaço, que as outras culturas são para mim infémeras, traduzem o limite no tempo. Mas, encontra-se muitas vezes com a árvore, dialoga com ela? Sim. Entende-a? Tem uma mensagem. A árvore tem uma mensagem permanente. E não só no plano económico, também no plano do espírito. Ela diz coisas. Procura frequentemente amigos para conversar ou prefere isolar-se nas suas leituras? Procuro. Interessa-se, e tem tempo para as leituras de ficção ou apenas se interessa pelas obras onde palpita a espantosa transformação da nossa época? Ai de mim, tenho pouco tempo para ler a ficção, mas sempre me interessou na ficção, e sobretudo o que me interessou foi a poesia. É poeta também? Não. Ai de mim, nunca soube escrever versos. Eu acho que o mal do mundo é que se afastou demasiado da poesia e do pensamento criador que representa como vanguarda de espelho para só aceitarem a oposição, a tirania do pedagogo. Em todo caso, diz que nunca fez versos, mas há muito de poesia nos seus artigos de jornal. Não sei. Junco que eles apenas traduzem uma ansiedade, que às vezes não me encontram outras palavras se não essas de vanguarda. É que eu chamo poesia. O público, tendo mostrado interesse pelos seus artigos de jornal, recebe muita correspondência pela qual possa escutar a aprovação ou até o desagrado provocados pelas suas opiniões? Isso sim. Encontro muitas vezes essa comunicação da parte do público e então coisas admiráveis para onde eu vejo que realmente às vezes consigo ter o prazer de traduzir o pensamento do povo. E então eu quase que estabeleço com eles um diálogo de correspondência onde vejo que a sua alma é de facto a alma que eu sonho que o povo tem. Tem uma alma pura, afinal. Uma alma pura, uma alma sincera. Gosta de viajar? Muito. Recorda-se da primeira vez que atravessou a fronteira? Recordo, nos bons tempos, em que na Europa não havia passaporte. Eu fui daqui até a Holanda sem nunca mostrar o meu passaporte, nunca ninguém me o podia. De resto, não podia tê-lo, porque eu tinha fugido, eu queria emigrar. Portanto, a primeira vez que atravessou a fronteira era na condição de fugitivo. Fugitivo. Nunca ninguém me perguntou pelo passaporte. Nem em Espanha, que sempre foram fronteiras, essas coisas. Nem na França, nem na Bélgica, nem na Holanda, nem na Inglaterra. Nunca estive não sei quantos anos na Europa sem vir a Portugal e nunca tive passaporte. Parece-lhe que agora o mundo é mais pequeno sobre essas pontas. Muito mais limitado. Existe algum lugar do mundo que solicite especialmente a sua imaginação? Paris. Gosta muito de lá ir? Porque está carregado de história. História literária, história política, história social, história humana. Se neste momento lhe oferecessem uma viagem para qualquer ponto do mundo, qual seria a sua escolha? Talvez Paris, mas com continuação. Paris como ponto de passagem. E depois, para ir até onde? Talvez a Escandinávia. Conhece-a? Mauro. Tive-me na Noruega, mas pouco tempo. Não tomou contacto com essa civilização prodigiosa? Muito mal. Nesse tempo. Muito pouco tempo. Era estudante. Não podia perceber-se ainda bem? Depois, quando voltei a estar na Europa, não tive tempo para realmente encontrar o contacto que eu precisava ter com essa civilização. Nórdica. Mas, em todo caso, tenho tido contacto com gente da Noruega e da gente da Suécia. E, se me encanta o eles terem encontrado o equilíbrio social, a justiça social, temo que eles não encontrassem ainda o raposo que dá o equilíbrio que eu sonhava quando se encontrasse realmente essa solução, esse equilíbrio social. O que é que quer dizer encontrar o raposo? É que deixasse de haver inquietação. Mas não. O homem é preciso de uma inquietação. O homem é, sobretudo, inquietação. evidentemente. Pensa que tem sido útil ao seu semelhante? Juro que não. Eu gostaria de ter sido. Gostaria. Mas não acha que a sua obra de jornalista, de escritor, representa a utilidade? Penso que sim, senão o Lu trabalhava, mas mesmo sem saber que eu era útil, entendia que era dever de trabalhar. Tem por realizar algum grande sonho da sua juventude? Tenho. Queria escrever aqueles livros todos que a gente pensa que há de escrever e que não chega nunca a escrever. No plano do espírito e no plano da justiça social, gostaria, sim, a ver que este país tinha encontrado os caminhos para os que eu sonhei para ele. Que tipo de livro queria escrever? Agora? Já escrevi o chamado Justiça. Foi poribido. Agora queria escrever o livro chamado Justiça, que o não fosse. Pensa que a assistência social organizada deverá substituir totalmente a caridade? Penso que existe sobretudo a necessidade da caridade onde não há justiça. Mas considero que para além da própria justiça há um plano humano, o recanto humano em que a caridade pode ter o seu determinado sentido. É na interpretação íntima dos sentimentos humanos. se no estrangeiro lhe pedissem para indicar quais são as características fundamentais do povo português, o que é que diria? Diria que o povo português é sobretudo bondade e podia traduzi-lo através da nossa história, até da nossa história política recente, recente, quando digo recente, digo, por exemplo, o cartismo. Os homens que vieram da revolução liberal, das lutas liberais, das cadeias, do exílio, veja que galeria gloriosa de bondade. Um, qualquer deles, o Zé Passos, o Zé Estevão, o próprio Fondes Pereira de Mel, o Bispo de Viseu, todos eles, todos eles significaram sempre, na sua vida, uma lhanesa, uma vontade e, sobretudo, o amor do próximo, uma ternura humana. Todos tiveram uma pouca simpatia para riar em volta deles. Todos tiveram uma disponibilidade para nos oferecer. Um espírito de perdão? E o espírito de perdão. Julga que a época atual da vida da humanidade é mais rica de acontecimentos que as anteriores, ou pensa que os historiadores do futuro apreciarão paralelamente a outros grandes marcos da evolução do homem. Acho que o ritmo é outro, mas que sempre houve inquietação no mundo. O que há a comunicação é mais fácil. E hoje conhecemos mais rapidamente as circunstâncias e os acontecimentos. Fascina-o a ideia de que em breve poderemos entrar em contacto com outros planetas? Claro. É a maior de todas. É suficiente para nos ultrapassar. Essa ideia de nos encontrar com outro mundo. Acha que esse encontro pode provocar realmente grandes modificações? Evidentemente. O homem há de ser maior quando se reconhecer que se pode ultrapassar no plano da Terra. A Terra é um limite. É uma ilha? Uma ilha. Até uma poderosa força da energia nuclear pensa que os homens vão a caminho de uma autodestruição? Não. Penso que ao cabo eles vão encontrar na energia nuclear a solução de uma parte dos grandes problemas. Os problemas da produção. mais fácil, mais económica. E que ele há de encontrar enfim para o trabalho aquilo que ele precisa encontrar que é o repouso maior para que os seus ossos possam ser ocupados no plano do espírito e ele possa realizar-se totalmente. Então, quer dizer, portanto, que esta força nova pode dar uma maior distribuição de riqueza? Evidentemente que vai dar. E, portanto, de enriquecimento espiritual? Fatalmente. Gosta de sentir-se com a multidão e confundir-se com ela? Gosto do povo. Não sou como a rainha da hiléria puxava dos sais onde sentia o povo como isso. E isso é, muitas vezes, a maneira de proceder de muitos demagogos. Mas eu penso que o povo, no povo, há sobretudo o sentido humaníssimo que nos escapa a nós individualmente. É no povo que nós somos livres. É no povo que nós somos autênticos. e de tudo. Veja na arte. Quando se contempla um quadro, se é do povo, se estamos dentro do povo, nós somos imparciais para ver na obra do artista aquilo que ele representa. Se nós o encararmos não como povo, mas se o encararmos como partidários, ou de uma escola, ou de um grupo político, ou, no plano individual, num grupo das nossas simpatias pessoais, já não somos a crítica imparcial e justa desse quadro. É preciso ter realmente o povo para sermos livres. Portanto, gosta dessa convivência com o povo? Evidentemente. Mesmo quando o povo se transforma em multidão odulante? Quando ele se transforma nessa multidão odulante, já não é povo. É massa disforme? Nessa altura, ele próprio vai além do que é o povo, porque passa a ser conduzido por forças que o ultrapassam e que o contradizem. Qual teria sido o acontecimento do mundo que mais o tocou em toda a sua vida? Numa vida tão agitada? O acontecimento do mundo, como lhe digo, de entrada foi a república. Depois, houve vários acontecimentos que eu não posso dizer qual é, na escala da minha vida, qual deles foi o que mais me chocou, mas suponho que o plano, a guerra europeia. A última? A primeira guerra europeia. Na segunda, havia como que já de certo modo o embutamento das sensações e das emoções. Mas quando, estando na Bélgica, soube, que tinha sido declarada a guerra, eu que tinha vivido ainda aos últimos anos do belo século, essa bela época que foi a Europa deste tempo, que tinha estado em Viena, que tinha estado em Londres, que tinha estado em Paris, que tinha conhecido uma Europa realmente civilizada, amorável, e que vi que tudo ia ser destruído ou que calculei, evidentemente, sentiu uma emoção e um choque para toda a vida mais adorada. Parece-lhe, portanto, que a Primeira Guerra Mundial constitui um solavanco maior que a Segunda? Sim, talvez, porque era a Primeira, não é? Foi a que deslocou mais energias e foi aquela em que tudo se perturbou mais porque era a primeira de perturbação. Fala com um certo saudosismo dessa época anterior à guerra. Não lhe parece que a coisa está um bocadinho a contrastar com a sua impaciência, com a sua insatisfação, com a sua ânsia de coisas novas, quer dizer, isso era uma época de placidez, de calma, que contrasta com a sua ânsia de coisas novas? Não, realmente, eu tive medo que se destruísse a Europa, tive medo que se perdesse muita coisa, mas não que se perdesse realmente o sentido progressivo do mundo, porque acredito que ele está acima de todos os erros dos homens, mas é que essa inquietação perdura sempre, mesmo para além das ruínas, e acredito que essa é realmente a forma de marchar o mundo. Parece-lhe que a maioria dos jovens se apercebe das responsabilidades futuras e procura identificar-se com os problemas do seu tempo? Eu hoje acredito, eu sempre acreditei que os jovens tivessem uma mensagem, nunca acreditei aqueles que diziam que os jovens tinham uma alma vazia, pelo contrário, mas creio que os novos têm sobretudo um sentido de autenticidade que lhes dá uma reação total em frente do mundo em que eles não acreditam, diante de fórmulas que se ultrapassaram e que não correspondem de nenhuma maneira já às perguntas que eles fazem ao mundo. De sorte que os novos que têm realmente uma inquietação gloriosa de criar e de realizar, têm uma mensagem a trazer ao mundo acredito nela. O mal que lhe fazem deixa ferida duradoura ou esquece facilmente? Esquece-me, não consigo ter ódio a ninguém, nem mesmo aos que me têm exilado, aos que me têm feito mal à minha vida, que têm feito dela tantas vezes, no plano da tristeza e da amargura, uma continuidade permanente. Nem é esses eu tenho ódio, é todos perdoam. Qual é a qualidade que mais aprecia no seu semelhante? é a bondade. Conhece o seu pior defeito? Conheço. É, muitas vezes, acreditar para além de mim próprio. E avalia a sua maior qualidade? Não tenho nenhuma. Não será um excesso de modéstia? Mas não reconheço. A tal bondade que exige nos outros não a encontra também em si? Não a tenho suficientemente. Há dias vim no Diário de Lisboa uma carta em que o Rolão Preto apelava para um sentimento de concórdia e de convivência entre os portugueses. Para completarmos a nossa conversa, agrada-lhe abordar aqui o assunto? agrada-me sempre em toda a parte agradar um assunto como esse porque reconheço-se que este país vive dividido, rasgado, quando o seu destino se deve sempre pôr acima de todas as batalhas que nos dividem, encontrando um plano onde todos podemos convergir. Esse plano onde podemos convergir, estou convencido que é fácil de encontrar desde que se parta do princípio de reconhecer a cada um de nós o sentido da sua aspiração, da sua inquietação, da sua ansiedade e do seu sentido de justiça. Desde que o de nós se sinta frustrado, desde que o de nós se sinta nesta Terra com os mesmos direitos, o diálogo passa a ter um sentido humano porque não é a discussão que faz a nossa divisão, é a desigualdade de condições em que o diálogo é posto. Portugal é grande, sobretudo se for amado por todos nós, como o sabemos amar, uns concordando, outros discordando, mas todos convergindo no mesmo sentido português, de missão, de criar um Portugal maior em justiça. Pois, aqui termina a nossa conversa tão agradável em que houve realmente esse princípio de diálogo, esse princípio de conversa. Parece-me, de facto, que precisamos nos habituar a saber conversar, a saber conviver, quer tratemos de política, de futebol ou de artes. Parece que entre nós, sempre que cada um tem uma ideia diferente, fica em posição de defesa ou ataque para uma luta, para uma batalha e nunca para esse tal diálogo, para essa convivência, não é assim? Claro, isso é que é civilização. E é nisso que eu acredito que os novos são diferentes dos velhos. Veja que os novos são de tal ordem grandes, que eles elegeram para a sua forma de pensar no plano espiritual e sentimental como símbolo o Dostoevsky, que eles elegeram no plano da música o Itóf, que eles elegeram no plano da pintura o Van Gogh. Não vê nisto os sintomas altos de que os novos vão pôr o plano das suas discussões, das suas conversas e do seu próprio ideal? Bem diferente daquele que punham as gerações antigas, as gerações passadas, estou convencido. E essa é a minha grande esperança. Já lá se concretize. Tenhamos então fé nas novas gerações. Confiemos. confiemos. O perfil do artista registrou hoje as confidências de Rolão Preto numa conversa com a Igreja Esqueiro que vos oferecerá de seguida o seu habitual comentário. Entretanto, lembramos que estes minutos de prazer espiritual apenas são possíveis com o patrocínio do relógio Áureus Extra Antimagnético. Admiro os novos modelos impremiáveis do relógio Áureus Extra Antimagnético, antichoque e de corda inquebrável. O ritmo A cadência romântica das respostas de Rolão Preto lembra um poeta recitando seus versos amorosamente. A leve cantilena com que finda as suas frases é um pouco do vento que lhe tem envergastado a vida sem deixar rugas de ódio ou de rancor. Dobrados já os 60 anos, o Rolão Preto é hoje sem dúvida mais novo de espírito que na juventude quando empregava o entusiasmo e a sinceridade dos seus 16 anos tentando impedir as grandes transformações da vida. A inquietação é, em todas as circunstâncias, a trave mestra da personalidade do Rolão Preto. Inquietação na procura dos grandes caminhos até se fixar na verdade que tem por centro o homem e os seus problemas. Pessentimos que o nosso entrevistado se desinteressou das lutas por este ou por aquele regime buscando apenas o sentido verdadeiramente humano que tem de caracterizar as instituições da sociedade contemporânea. Numa evolução esclarecida Rolão Preto considera frustradas as ideias dos que primeiro lhe influenciaram o espírito e sente-se irremediavelmente distanciado de tudo o que ele considera ultrapassado. Julgando-se desde sempre um desenraizado este homem encarna todo o drama do intelectual ansioso do convívio dos grandes centros mas forçado ao isolamento provinciano de que se liberta nas rápidas visitas à capital e no desabafar do escritor bem acolhido nas colunas da imprensa. As palavras de apaziguamento de bondade e de convivência que ouvimos a Rolão Preto dão-nos a esperança de que há de ser possível construir a ponte em que todos nos podemos encontrar. Já sabemos que na próxima terça-feira pelas 22 horas voltará a ligar para os emissores de Rádio Clube Português a fim de não perder o perfil de um artista uma realização de igrejas Caeiro apontada como a rubrica mais humana da Rádio Portuguesa. Oxalá, dos oito dias já tenha comprado também o seu relógio Áureos Extra Antimagnético para ver horas certas exatas precisas numa máquina suíça de grande perfeição. Lembramos-lhe, por exemplo, o modelo Áureos Extra Impermeável um relógio antichoque antimagnético de corda inquebrável onde não entra nem água nem poeira. Fala aos seus amigos do perfil de um artista como hora de espírito que é agradável ouvir e lembre-lhes que este momento radiofónico só é possível com o patrocínio exclusivo dos relógios Áureos Extra Antimagnéticos relógios suíços de grande exatidão garantidos contra todos os acidentes. Quando toma banho pode esquecer no pulso o seu relógio Áureos Extra Impermeável O que não pode esquecer é a emissão da próxima terça-feira às 22 horas com a rubrica Perfil de um artista Orar 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 Orar